Um sistema de vendas, um processo de vendas simples e lucrativo, ele é um sistema que transforma vendedores comuns em vendedores extraordinários. Ele faz com que vendedores comuns façam um trabalho extraordinário, ok? Essa é a primeira coisa. Agora, o que é um sistema de vendas, um processo de vendas? Uma etapa passo a passo, ok? É um passo a passo. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz isso daqui, depois você faz isso daqui e depois você faz isso daqui. Então é um processo que sempre funciona da mesma maneira. Sempre funciona da mesma maneira. Se você tem um processo, na verdade você não tem um processo, se você, cada vendedor faz uma coisa, cada vendedor vende de um jeito diferente, cada vendedor vende do jeito que ele sabe vender, cada vendedor escolhe um produto diferente para vender, você não tem um processo. O que você tem são os vendedores meio que vendendo por eles mesmos. Só que se você tem um vendedor vendendo por ele mesmo, o que acontece é que você não consegue melhorar o seu processo. Você não consegue melhorar. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte, existe um conceito que é melhoria contínua. Pensa nisso, melhoria contínua. O que é melhoria contínua, Conrado? É quando, é quando, você faz alguma coisa, independente se aquela coisa sai bem feita ou não, independente se sai bem feita ou não, você melhora depois. Você melhora um pouquinho. Daqui a pouco você melhora mais um pouquinho, aí você melhora mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, quando você vai melhorando sempre, no final, o processo fica maravilhoso, desde que você melhore todo dia, toda semana, você vai melhorando ele. Isso é o processo de melhoria contínua. Você só consegue ter um processo de melhoria contínua quando você mede o que está acontecendo nele, porque senão você nem sabe o que melhorar. O WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa para você aumentar as suas vendas. Agora, como que você faz quando alguém não responde para você e você fica mandando mensagem e simplesmente o seu cliente desaparece? Como que você faz para utilizar o WhatsApp com um número só e 3, 4, 5 vendedores? Como que você faz para controlar essas vendas? Qual é a melhor ferramenta de WhatsApp? Dá para mandar mensagem automática? Não dá. Dá para usar grupo? Não dá. Tem um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas têm com relação a como vender pelo WhatsApp, produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o WhatsApp. Muitas empresas usam o WhatsApp, mas usam de uma maneira muito pouco eficiente. Muitas empresas acabam deixando muito dinheiro na mesa, não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar, que ela poderia vender. Então, como vender pelo WhatsApp é um treinamento de dois dias que vai mostrar para você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta. Clique em algum botão aqui nessa página, nesse vídeo, que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de dois dias como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.